FAMÍLIA DJ PRODUÇÕES BANDA BALA VEM, BANDA BALA Cai no chão com o cumbão, dão, dão Porque tá bom, bom, bom Igual bom, 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 bom Ela vem toda lida e sensual, tá ligado? Eu não consigo me conter, é mais que uma transa casual Lá no quarto a gente bota pra fudir, é anormal O que ela faz, essa mina me excita Mó safada e com as paredes, mas em público é boa milha Ela sensualiza, para, me instiga Provocante com esse olhar de felina Exalando seu cheiro, hipnotiza São poucos que conseguem a atenção dessa mina Conquistá-la, é um bagulho foda Mas quem tem ela, o seu lado valoriza Porque ela fecha pro que der e vier esbanjando Beleza, dissipa na eblis Baby, fica comigo Não sou astronauta, mas te faço viajar E eu sei que você gosta do perigo Então deixa comigo que eu vou te mostrar Então, senta, 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 senta Então, senta, 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 senta Separa, somente senta Sai no chão Sai no chão Porque tá bom, bom, bom Igual pro bom, bom, bom Acesa, sai no chão Porque tá bom Tá muito bom Fica no meio no baile de quatro Joga o cabelo dançando lá embaixo Fica no meio no baile de quatro Joga o cabelo dançando lá embaixo Joga pra cima esbanjando loucura No movimento balança sua bunda Que coisa linda, mina, continua Na quebradinha com essa cintura Manda pra frente, manda pra trás Vê se não para que o baile quer mais Esse bumbum já tá valendo ouro Então não para, dança mais um pouco Me olha nos olhos com um sorriso no rosto Sabe que depois do baile me beija gostoso O bagulho é sério e vai ficar é mais louco Quando nós se beijamos no corpo até pega fogo Sai no chão Sai no chão Bom, 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 bom Porque tá bom, bom, bom Igual bom, 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 bom A ciência sai no chão Bom, 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 bom Porque tá bom Tá muito bom Bom, bom Bom, bom